Irmãos, a paz de Jesus e salve Maria, hoje 31 de janeiro, terça-feira da quarta semana do tempo comum, hoje a igreja celebra o dia de São João Bosco, São João Bosco era presbítero, João Bosco nasceu na Itália em 1815 e lá faleceu em 1888, sacerdote e verdadeiro profeta educou os jovens para a vida cristã e os levou a adquirir competências e habilidades profissionais, de profunda espiritualidade fundou os celestianos e as filhas da Maria Auxiliadora, a celebração de sua memória nos motive a auxiliar a formação humana e cristã da juventude. O evangelho de hoje é de Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há doze anos, estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu, ao menos, tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltou-se no meio da multidão e perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Está vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e disseram a Jairo, Tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, basta ter fé. Não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai, a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitacum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo aquilo e mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, Hoje, terça-feira, 31 de janeiro, último dia do mês. E hoje nos alegremos por nos reunir novamente em torno da palavra de Deus, acolher essa palavra que é luz para a nossa caminhada, essa palavra que alimenta nossos corações para que nós possamos ser cada dia mais forte na nossa caminhada. Por isso, queridos e amados irmãos, é muito importante todos os dias nós nos reabastecermos com a palavra de Deus. Olhar, ler, meditar, é muito importante isso para que nós possamos ter em nossa caminhada essa direção que é Jesus. E hoje, de maneira muito especial, nesse Santo Evangelho, o Senhor nos fala de algo tão importante e cada um de nós temos, queridos e amados irmãos, nós que somos um grupo de oração, é muito importante ter em nossas vidas essa mensagem do Senhor que nos transmite hoje. Essa mensagem é a mensagem de fé. Hoje, Ele nos fala desse algo tão pequenininho, uma palavra tão pequenininha que faz toda a diferença em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Hoje, Jesus realiza duas curas. Os dois milagres têm em comum o quê? A fé. Se não fosse a fé, nada daquela cura teria acontecido. E o que é muito importante, queridos e amados irmãos, nós percebermos que sempre as pessoas procuram o Senhor. É claro que Jesus poderia muito bem perceber a limitação, a dificuldade das pessoas e chegar a ter elas. Mas até mesmo, por um motivo de muito respeito e acima de tudo, de muito carinho, Ele dá a opção para a pessoa querer. A pessoa querer ser curada. Os dois milagres, hoje, como já dissemos, têm como objetivo e como semelhança à fé. Jairo tem uma fé imperfeita que o impede de ver com clareza que Jesus é um Deus dos vivos, embora sua filha tinha morrido. Porque ele era uma pessoa que sempre contestava o Senhor, sempre contestava aquilo que havia acontecido. Ele mesmo via, mas às vezes não aceitava. A mulher com fluxo de sangue tem fé, mas uma fé imperfeita que não ousa ir direto a Jesus, mesmo sabendo que pode conseguir o que procura e precisa. Aí nós podemos observar as limitações e as dificuldades dela chegar até Jesus. E nós podemos trazer para o nosso dia a dia, queridos e amados irmãos, essa fé que também pode ter em cada um de nós. Nós colocarmos obstáculos para chegar até o Senhor. Colocar obstáculos para chegar até Jesus embora falamos que temos fé, mas às vezes colocamos esses obstáculos e não deixa que nós aproximemos verdadeiramente do Senhor. Meditamos, queridos e amados irmãos, a nossa caminhada, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de perseverança, a nossa caminhada de conquistas e objetivos, que o Senhor sempre nos direciona e sempre nos concede. Jesus quer que nós sempre caminhamos a seu lado. Jesus quer que sempre caminhamos quer que nós sempre caminhamos na direção do Senhor. A fé é a certeza que Jair e a mulher tinha de que Jesus estava próximo deles e poderia interfir para curar e libertar de toda a enfermidade. Isso é o que eles tinham, é que eles tinham certeza de que o Senhor poderia fazer, mas às vezes algo impedia deles aproximar do Senhor. Hoje o Senhor nos diz que o fundamento da fé cristã é não ter medo, mas confiar em Deus como um Pai amoroso. Porque Ele é um Pai de misericórdia, é um Pai que sempre nos concede aquilo que permitimos. é claro que Ele nos permite receber aquilo que nós vai nos ajudar na nossa caminhada. Porque muitas das vezes, queridos e amados irmãos, nós não sabemos pedir aquilo que queremos. Porque às vezes o Senhor, se Ele percebe que algo que nós solicitamos e pedimos dEle, se não vai nos ajudar, é claro que Ele não vai nos conceder. A fé é deixar o Senhor nos tocar, permitir que Ele se aproxime de nossa casa para que possamos ser amados, curados, libertos e começar uma vida nova. Nós temos que permitir que o Senhor aproxime de nós. nós temos que permitir que Ele adentre o nosso coração. Então, queridos e amados irmãos, peçamos ao Senhor que renove a nossa fé, a nossa confiança em Seu amor e misericórdia. Que Deus sempre nos abençoe e nos proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Louvado seja louvado. foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Amém.